Low carb, literalmente em inglês, é baixo carboidrato. Ou seja, é um estilo de vida alimentar que envolve a redução da quantidade de carboidratos na dieta. O que são carboidratos? Carboidratos são amidos e açúcares. Tudo aquilo que a gente consome é digerido em glicose. Mas nós também sabemos da bioquímica, dos mecanismos da fisiologia, que os carboidratos refinados vão ser os que vão elevar mais rapidamente e de forma mais intensa a glicose no sangue. E esses picos constantes de glicose, a cada vez que a pessoa consome carboidratos refinados, vão levar à secreção de grandes quantidades de insulina. E essa quantidade elevada deste hormônio, várias vezes por dia, vários dias por semana, acaba produzindo justamente o acúmulo de gordura, o acúmulo de gordura no fígado, o acúmulo de gordura visceral. Então o ganho de peso, a resistência à insulina, o diabetes, estão muito relacionados ao consumo de carboidratos, especialmente os refinados.